Sebra e você Cerca de 9 milhões de brasileiros tem alguma dificuldade de locomoção. Essas pessoas precisam comprar, precisam de autonomia. Tá na hora do comércio entender isso. Essa não é uma loja de verdade. É uma loja modelo. E a primeira lição está logo na entrada. A porta de entrada precisa estar desimpedida. Precisa ter pelo menos 1,20m para que os cadeirantes, as pessoas com dificuldade de locomoção consigam chegar até ela. Além disso, é imprescindível uma rampa de acesso ao interior da loja. Veja como a loja é espaçosa, agradável. Repare também na altura das araras e da vitrine. O espaço aqui, os corredores têm mais de 1,20m de largura. As araras, elas são móveis. Na altura que as pessoas, mesmo sentado, cadeirante, alguém com dificuldade de locomoção, ele tem acesso, ele tem como alcançar, ele tem como se servir o autosservice, o self-service. O cliente, seja com ou seja sem necessidades especiais, não compra apenas o produto. Compra também a experiência. E essas são apenas algumas dicas que o Sebrae está oferecendo de graça na ação Sebrae no Comércio, uma vitrine na praça. Estão convidados quem quer montar um negócio e quem já tem um. Já trabalho assim, vendo confecções, aí eu pretendo abrir uma loja. Aí eu quero ver as tendências de como montar uma loja para ter mais técnica. A expectativa é atender 6 mil pessoas. Atendimento ao cliente, técnicas de venda, controle financeiro, são apenas alguns temas trabalhados aqui em cursos e palestras oferecidos de graça até o dia 18. Legenda Adriana Zanotto